Bora, pra irritar ainda mais a Cassiana, graças ao José, ó, obrigado José. Temos aqui a Caroline, fazendo o quê? Limpando as bananeiras. Parabaridade, rapaz. Como que será que é isso aí, hein? Minha rotina, limpando as bananeiras. Bora lá. Cafézinho. Ó, é quem tem dinheiro, ele contrata mesmo. Contrata e manda aqui pra casa, ô, José. A Cassiana não tá dando conta mesmo, a Jaqueline vai... Tá, vê o café lá enquanto eu acompanho a moça trabalhar aqui. Rotina de limpando as bananeiras, Jaqueline, oficial. Bora lá. Ah, lembrando, esse aqui tem, eu vi antes aqui, 9,3 milhões de views. Então, é uma rotina acompanhada por bastante pessoas. Tá, ela deve ensinar bem, então? De uma forma, vamos ver se ela vem... Olha, rapaz. Jaqueline, ó, pegando a palha. Pegando ali, ó. Ó, esse aqui é o uniforme de trabalho da Jaqueline, pra quem não conhece. Na roça, a mulher trabalha assim, tá? Pra quem não sabe. Ah, sim, ela vai cortar agora. Vê o café lá, Cassandra. Vai, vai, vai. Ah, sim, hein. Oi, gente. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal. Me chamo Jaqueline. Ah, faz pra mulher também? Gente, eu gosto demais. Eu amo demais. Eu tenho paixão por natureza. Eu acho fascinante. É lindo. É bom ver a natureza. Ainda mais quando, dessa natureza, a gente consegue usufruir o que? Alimentos. Ah, banana, sim. Bananeiras. Gente, olha só. Isso é bom usufruir da banana no meio. Você fica bem verdes, né? Isso. E um outro canal que eu vou deixar aqui na descrição. Gente, simplesmente elas estavam horríveis. Sério? Feias, tá? Feias. E aí eu mostrei como é que eu fiz pra limpar elas. E no vídeo de hoje não vai ser um pouco diferente não, tá bom? Vai limpar a banana. Tem algumas folhas secas aqui, ó. Ah, sei. Secou, né? E eu quero tirar essas folhas secas, tá bom? Por quê? Por quê? Primeiramente, folha seca cai no chão. E como vocês repararam, né? Grama pra fora. O que acontece? Tem o risco de que ter aranha, ter cobra pode vir aparecendo. É, aranha na banana. A areia é perigoso. Os bananeiros ficam bem perto da minha casa. Vai que a aranha pula na banana. E é muito perigoso mesmo que esses bichos nem virem, te picarem. É ruim, né? Sim, a baranha pula na banana e a gente leva um bata susto. Tirando essas folhas. Sim, sim, sim. Estão aqui já com esse carrinho de mão, tá? Não repara que também é sujinho. Não, é carrinho de ferro, né, irmão? Mas não é o caso. Isso aí. Olha isso aqui. Carrinho de ferro. No outro vídeo do outro canal que eu fiz, eu mencionei isso aqui, ó. Isso aqui é aquela ferrinha de porta-ferro, gente. Simples demais. Você acha... Tem mercadinho, eu acho. Eu não acho, não sei, né? Mas você acha em qualquer ferragem. É muito fácil. Eu não sei o valor, não. Vou ficar devendo pra vocês. Mas eu achei que ia ser baratinho. A serrinha, no caso, né? Aí eu não sei quanto custa o aparelho. E eu vou estar cortando porque é muito fácil com a serrinha. Gente, eu já tentei de facão, fodão, faca, tudo. Fodão? Pensa na sofrência que eu tive ao tentar até machucar o caule da bananeira. O correu porque eu não conseguia tirar direito. E vocês vão ver que foi muito simples. É muito, muito fácil. Gente, a banana tem muitos benefícios. Nossa, já que deu pra falar... Não, não deu pra falar. Eu tenho que mencionar pra vocês um detalhe. Não reparem o barulho, tá bom? Porque, sim, tem carro passando. Enquanto tiver veículo passando, alguma coisa, eu vou ficar mudinha, vamos dizer assim. Esperar o barulho passar. Gente, a banana é fantástica, né? Nossa, pra quem treina... Eita, a bananinha boa, né? Ah, treinar com banana é muito bom. É maravilhosa. Ajuda bastante, né? Isso ajuda. Um pré-treino, um pós-treino, né? Pra ficar fibra. Pré-treino, pós-treino, a banana pra todo momento. A gente já tem muita, muita vitamina fantástica, né? Olha o exemplo. Eu gosto de comer banana, hein? Ó, tá vindo uma evolução aqui na coxa da pessoa, tá? Isso, o seto do banana. Justamente por causa dessa banana. Gente, então, você já deixou seu like? Tô aprendendo, Rafael. Ó, não custa nada, deixa seu like, né? Isso, é. Gostou do look? Gostou? Então, sou merecedora, sim, do seu like, da sua inscrição, de você saber o que fazer. E aqui, ó, aqui, aqui na descrição... Outros canais, ó. Olha lá, vem meu. Instagram, gente, tem outros canais que vão estar também aqui na descrição. Meu Deus, imagina os outros canais. É simples demais, muito simples, gente. E outra coisa, tem um link aqui que você vai ver... Seguidor, não sei, deixa eu ver. ... os conteúdos exclusivos, tá bom? Então, é muito rapidinho, não tem mistério nenhum. Gente, chega de papo, chega de enrolação. Isso, vai levar a banana, mulher. Dá um post no look. É isso que tu tá aí. De novo do look? Nós já vimos, já. Sim, deu pra ver, já. É, sim, né? Já, deu pra ver, né? E, bora ao trabalho? Bora. Vem comigo. Salve, já, viu, Freitas? Não entendi muito bem o que foi o teu... O teu esquema aí, enviar um Pix canal de um amigo. Não entendi muito bem, cara. Vai mandar um Pix pra eu divulgar um canal do teu amigo, é isso? Boa senhora. Valeu, Freitas. Assim que se segura um carrinho de mão. Caralho, eu tenho os dois do Rafa, ainda mais agora isso do José. Não sei. Vocês vão me fazer me perder aqui, já que eu venho. Gente, como eu falei pra vocês, olha só a facilidade. Sim, hein? Siga a carta aqui de novo e repara. Olha aqui. Não, pode cortar mais rente. Pode cortar um pouco mais rente. É muito simples. É massa demais, viu? Se você tem bananeira em casa, é uma dica bem simples. Tá bom, né? Tem só a banana em casa. Tem só de resolver nessas folhas. Por quê? Agora o verão, elas ficam tão lindas, né? Verão não, né? Agora a primavera, as florestas, as florestas, as florestas. Reparem aqui, ó. Coisa de louco. E tá aqui, é um cacho maravilhoso se formando, gente. Ai, meu Deus, que bananeira. Bananeira. Um cacho se formando é a coisa mais linda. O sabor delas é muito bom. Não, o sabor da banana não é o que eu fizer. Sem as rotas de cor nenhum, né? Fantástico. Não sei. Banana é bom pro treino. Banana é bom pras coxas. Do zelo. Quem diria que a gente tá aprendendo a limpar a bananeira, hein? Que momento, hein? Esse canal aqui vocês vão aprender a fazer de tudo, cara. Isso, Rodrigo, né? Tá bom, Rafael. Quero só ver como é que vai ficar a ordem depois desses vídeos que vocês estão pedindo aí, cara. Puta merda. É, você pode ver que... Tem que ter inclinação, né? Pra poder limpar a banana. Vocês tem que ter um jogo de lombar. Tá vendo, ó? A lombar precisa estar bem alinhada, assim, ó. Tem imagens pra frente, gente. Então, vamos aí, né? Esse carrinho já tá quase cheio. Porque elas ficam umas folhas bem secas, né? Então, dá bastante volume. É, muito volumoso mesmo. É muita... Muita folha caindo, muita... Não vai caber tudo no teu carrinho, hein, moça? Vai ter que fazer outra viagem, ó. Tem um volume muito grande. Pode crer, Anderson. Salve, Pablo. O câmera é o marido. Cara, não duvido. Não duvido, não é? Não duvido, não é? Vamos lá. Olha a Cassiana, a Cassiana de esquião aí. Olha, ela se enfiou no meio da bananeira agora, se enfiou no meio da bananeira para limpar os galhos agora, tá a Cassiana pintando nos comentários lá para eu matar você depois, vai estorquir você. É, tá vendo ali ó, tem uma folha aqui que era para cortar ó, não cortar. Gente, nesse momento é muito importante você ter um carrinho de mãozinha. Ah, verdade. Aqui ó, eu vou carregar, vou colocar aqui. Você tem uma coisa mais rápida, robusta né, mais rústica, você pega na mão e leva ele rapidinho, tá bom? Olha lá, chegou a cair viu, falei que não ia caber assim ó. Viu? Tudo isso aí com banana ó. Vocês comerem banana vão ficar assim, tá vendo? É por isso que ela tá mostrando. Esse é o shape de banana. A banana faz ela ficar assim ó, o Pablo pode ficar, olha aí ó. O Pablo pode ficar com o bumbum assim. Bom, eu acredito que ficou só algumas ali do toado. É. Mas para o vídeo não ficar muito grande, eu vou tá levando para o montinho. Ah, agora o vídeo já tá grande demais já. Para muita gente. Para queimar, entendeu? Justamente porque elas demoram muito tempo para se decompor, entendeu? É verdade. Então, bem simples, você vai me acompanhar agora indo levar para o montinho né. Vou deixar aqui a serrinha. Opa, largou a serra. Cuidado que a serra não... Gente, vem cá. Como eu menciono para vocês, vocês repararam aqui né. Olha quanta mudinha nova vindo. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Só nesse andar aqui, vocês repararam que tem sete mudinhas mais outras vindo. É, tudo bem lindo. E olhem como está limpinho embaixo. Desculpe o barulho. Olhem como está limpinho embaixo. Não, macho tóxico. Essa mulher não daria em casa porque não tem bananeira aqui para limpar, entendeu? Mas fica muito limpo. Dá para você reparar, dá para você cuidar. Não daria. Dá para você ter aquela atenção legal sem se preocupar se tem algum bicho embaixo, tá bom? Ah, se tiver um bicho embaixo. Então vem comigo. Vamos lá levar. Ah, valeu Jefferson. Vou ver aqui. Essas partes, essas folhas para o meu montinho. Ah, vai levar para o teu montinho. Vou dar uma conferida no piques. Olha aí que ela queima, né? Gente, eu espero muito que vocês tenham curtido e aproveitado o vídeo, tá bom? No fundo do meu coração, sempre na melhor intenção de ensinar, cativá-los, proporcionar para vocês como fazer, como resolver. 9 milhões de pessoas gostaram do seu problema, tá bom? Um beijo enorme da Jaque. Deixa seu like, bebê. Se inscreva no canal e aqui na descrição. Opa, carinho. Você quer competir comigo? Quer? Nossa, ele quer competir comigo, viu? Ele quer falar mais alto que eu. Gente, até o próximo vídeo. Não, mas o que é isso, rapaz? É, o gado eu acho que está fazendo a filmagem. Olha lá, rapaz. Alongamento, mas o que é isso, rapaz? Não, não quero é isso, rapaz. Obrigado.